Música Salve, salve galera Índio modernário Tamo ai turma Bora ali, finalzinho de tarde Bora ali na lagoa das curimbas E se a gente consegue ir lá pra fazer um frito Beleza? Acompanha nós aí Pescaria aí ó Estilingue, espinquete e uma seta Só isso, beleza? Acompanha nós aí Bora pescar Oh man Muda demais Muito funda Essa tá no óleo Foi bem na cara Parece que é uma fêmea É uma fêmea das boas Isso aí teu mano Já temos um hein Já temos um frito garantido Vou botar o estilingue aqui Uma fêmea tão grande E a linha 040 A linha 040 Só pra guinchar Bem guinchada Olha o peixe aí ó A seta atravessou tudo Só o ouro hein Vamos pra nada hein Vai pescar Vai pescar Uhul Tapega turma Na movimentação hein Um salto menino Você tá doido motorista Que bom hein É né Tá na água pra se molhar né Bora lá Espero que tenha pegado Um ângulo bom esse disparo hein Movimentação hein Turma Não tava vendo ela Não tava vendo ela É uma das primeiras turmas do ano hein Olha aí Beijinho pra vocês aí Ó beijinho Ô bicha Bicha lisa Parece de água Quieta 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 Ó beijinho pra vocês ó Beijinho Joga beijo pro povo Ó beijinho Que não Ó Corimboi na boa aí Top 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 Olha aí Bora pescar Ó beijinho O que é isso? Turma, cheguei aqui, a tilapa ia saindo, eu vi só a onda dela saindo, olha aqui, ó o tiro, ó, você tá doido, ó, mais uma pra nós, essa não deu tempo nem de ligar a câmera, hein, cheguei, ela foi saindo, eu atirei, ó, certíssimo, aí sim, mais uma pra nós. É isso aí turminha, ó, frito garantido aí, ó, corimbano aí, uma tilapinha e outra corimbinha menor aqui, né, resultado de hoje aí, tá ótimo, naquele frito aí, top demais da conta, beleza, tamo junto, até o próximo vídeo, bora pescar, fui! Tchau, tchau!